Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 46. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos, como eu sempre peço para vocês, os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que for necessário para as suas anotações, né? Sempre gosto de lembrá-los que esses materiais fazem parte do dia a dia de vocês em sala de aula. Então, aqui a gente está tendo uma aula também, então é necessário que eles façam parte dessas nossas aulas aqui também. Então, não deixem de tê-los em mãos para que vocês façam as suas anotações, possam responder as atividades mais tarde e possam fazer exercício também de fixação, de realmente sentar, estudar. Então, tenham os materiais em mãos, ok? E o tema da nossa aula de hoje é climatologia. A gente vai conversar um pouco, né? Vai ser uma sequência de aulas em relação ao clima, fatores climáticos, tudo que influencia o clima. E a gente vai dar início, então, falando da climatologia, que é a ciência que estuda o clima. Então, a gente vai compreender aspectos, fatores da climatologia, a diferença para a meteorologia. Então, hoje o nosso assunto é esse, o nosso tópico é esse. E o nosso objetivo é compreender o que é a climatologia e a sua relação com os estudos do clima. Então, vamos começar. O que é, então, a climatologia? Como que começou esse conhecimento climático, né? O porquê que o homem, ele teve interesse em sistematizar, né? Colocar dentro de uma ciência esse conhecimento. Conhecer a atmosfera do planeta é uma das aspirações perseguidas pela humanidade desde os tempos mais remotos. Então, compreender o porquê que as coisas funcionam, como elas funcionam, né? O homem, ele é curioso por si só, curioso por natureza. A gente pode falar por nós, né? Nós temos curiosidade de saber como as coisas funcionam, como elas acontecem. Quando a gente é criança, a gente quer desmontar e montar. Então, essa curiosidade, ela sempre moveu as descobertas, né? Em relação a coisas científicas e da humanidade como um todo. Desvendar, então, a dinâmica dos fenômenos naturais, entre eles, o comportamento da atmosfera foi necessário para que os grupos, eles superassem a condição de indivíduos que estavam sujeitos à força da natureza e passassem, então, a condição de conhecedores aos quais eles poderiam, então, utilizar e manipular esses fenômenos em diferentes escalas. Então, a partir do momento que você domina, que você conhece aquela técnica, você pode manipulá-la conforme, né? A sua vontade, conforme o seu objetivo. Então, a partir do momento que o homem, ele pôde observar e conhecer como as coisas, elas funcionavam realmente, ele deixou a condição de conhecedor, né? Ele deixou a condição de sujeito a essas intempéries ali para dominador, né? De tudo aquilo que estava acontecendo. Nos primórdios, então, lá no começo, o conhecimento atmosférico, assim como todo conhecimento da realidade, ele era pobre, né? Não era todo mundo que detinha um real conhecimento ali e, muitas vezes, a atribuição dos fenômenos, ele era condicionado ali à ação de deuses. Então, nos primórdios, ali no começo, quando a humanidade, ela realmente, ela passou a ser sedentária, a se assentar em comunidades e, mais tarde, em cidades, né? Todo o conhecimento ali, todas as ações, principalmente da natureza, elas eram condicionadas, né? À vontade ali de deuses. E com os fenômenos atmosféricos, com o clima, não foi diferente. Então, por milhares de anos, o raio, o trovão, fortes chuvas, os períodos de seca, tudo isso foi referenciado como vindo de seres mitológicos, como sendo a vontade de deuses e de seres mitológicos. Ah, então, veio uma forte chuva, né? Um período de chuvas intensas, de alagamentos. Nós, como humanidade, estamos fazendo alguma coisa errada. Nós ferimos, né? Nós fizemos alguma coisa errada para os deuses. Então, era isso que as comunidades, elas pensavam. Principalmente ali, a egípcia, a grega, que eram civilizações que se desenvolveram, né? De uma maneira mais efetiva. Elas tinham, então, relações sociais, relações econômicas e essa relação com os deuses mais aprofundada, mais forte. O conhecimento humano que conseguiu se desenvolver e apresentar explicações lógicas para esses fenômenos formou, né? Então, as bases iniciais para o estudo científico da atmosfera. Então, a partir do quê? A partir de observações, né? Alguns homens, eles deixaram, né? De acreditar, de acreditar tudo o que acontecia aos deuses e passaram a observar os fenômenos. Poxa, mas isso acontece com certa frequência. Em determinada época do ano, aquele fenômeno sempre acontece, né? Então, a partir dessas observações, o conhecimento, então, ele foi sendo estudado, né? E isso possibilitou, então, as bases iniciais de futuros estudos, então, a consolidação do que a gente conhece até hoje. O regime de cheias e vazantes do Nilo, por exemplo, do Rio Nilo, né? Então, aqui a gente está falando dos egípcios, levou os egípcios a refletir sobre os elementos do ar, dos quais deriva a umidade, a fertilidade ali, né? Com isso, a gente vai ter uma fertilidade do solo, né? Nas várzeas, ali na beira dos rios, que era possível, então, tudo isso era o responsável pelo abastecimento alimentar do povo. Então, a partir das observações, ali, do regime dos rios ali, cheia, né? Vazante cheia dos rios ali, isso influenciando no comportamento do clima, ali, por exemplo, em relação à umidade, os egípcios, então, eles sistematizaram esse conhecimento. E eles passaram, então, do que nós vimos aqui, de sujeitos que estavam sujeitos ali às ações da natureza, para sujeitos que dominavam essas ações. Então, aqui, os egípcios são um bom exemplo, né? Dessa questão de sistematizar, de você parar e observar e transformar isso em um conhecimento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né? Um deus, né? Um deus do trovão ali, a gente tem na mitologia nórdica Thor, né? A gente tem aqui Zeus, né? O deus do trovão, para os gregos ali. Então, isso, até aquele momento, né? No início, ali, nos primórdios, aos deuses, era acreditado, então, esses fenômenos naturais. E foram os gregos, então, os primeiros a produzir e registrar, de uma forma mais direta, né? Mais sistematizada e organizada, as suas reflexões sobre o comportamento da atmosfera, vindas das observações, de diferentes lugares e nas suas navegações pelo mar Mediterrâneo. Então, como eu tinha comentado com vocês, a partir da observação, né? Por períodos do que estava acontecendo, e se vendo que alguns padrões se repetiam, algumas coisas aconteciam derivadas de outras, então, essas observações, né? É isso que deu base, é isso que embasa toda a ciência que a gente tem até hoje. Anaximenes, por exemplo, Anaximenes de Mileto, quando a gente, normalmente, o sobrenome, né? Do pensador ali, do cientista, enfim, da pessoa, ela se refere à sua cidade de nascimento. Então, aqui, Anaximenes de Mileto, por exemplo, acreditava que a origem da vida estava ligada ao ar. Então, para ele, tudo que compunha a natureza, a essência do homem, tudo estava ligado ao ar. Já para Hipócrates, ele escreveu uma obra que foi intitulada Ares, Águas e Lugares, atentem aqui a data, 400 anos antes de Cristo. Então, nós estamos agora, no ano de 2021, depois de Cristo, e ele 400 antes de Cristo, então, há mais de 3 mil anos atrás ali. E Aristóteles escreveu, então, Meteorológica, uma obra que ele escreveu em 350 antes de Cristo. Então, esses são exemplos de gregos que, a partir das suas observações, escreveram esses tratados, escreveram obras, e muitas delas, né, influenciaram na dinâmica que a gente tem hoje em relação à ciência, inclusive a ciência atmosférica, ali que é a climatologia. Muitos dos princípios que regem o atual conhecimento sobre a atmosfera surgiram dos pensadores gregos, né, como eu comentei ali, que elaboraram conceitos válidos para a Terra como um todo. Um exemplo disso é a divisão das zonas climáticas em tórrida, temperada e fria, né, Isso já vem dessa época dos gregos, a partir dessas observações, que se transformaram, então, em campos da ciência. Então, vem dos gregos, ali, essa questão das zonas climáticas da Terra. Eles já viam, ó, naquela época, que a Terra como um todo, ó, o pensamento, né, que eles tinham essa questão de observar e poder transformar isso numa escala maior. Que a Terra, ela tinha zonas muito quentes, uma zona temperada, que era uma zona mais amena, e uma zona fria. Então, essa divisão, ela perdura até hoje. Hoje, obviamente, nós conseguimos classificar, né, os climas de uma forma mais específica ainda do que isso, mas as bases a gente consegue observar que vem desde essa época. Então, aqui são os pensadores, ó, né, que eu comentei aqui anteriormente. E aqui eu deixo sugestões, ó, pra vocês, que contam um pouco sobre a vida deles. Aqui a gente tem um vídeo que explica um pouco sobre as teorias e quem foi a Maximinis. E aqui a gente tem sobre Aristóteles. Hipócrates, ele, além, né, de ter sido considerado ali, uma pessoa que estudou, né, em relação ali a essa questão climática, a uma geografia médica, ele é o pai da medicina. Foi ele que sistematizou alguns conhecimentos médicos. E quando os médicos, eles se formam e fazem um juramento, toda vez, né, que tem uma formatura, é feito um juramento, né, daquele curso. E da medicina, o juramento é o juramento de Hipócrates, né, então, vem dele aqui. E ele também, com os seus estudos de medicina, ele pode, tem, né, uma vertente da geografia que se chama Geografia Médica, que vem também de Hipócrates. Então, aqui a gente tem um vídeo que conta um pouco sobre a vida e algumas dessas teorias dele. Deixo como material extra aqui pra vocês, então. O Renascimento, então, a gente passa, né, desse período ali antigo, né, da antiguidade, ali dos gregos, né, tem alguma coisa dos romanos, mas a gente deve mais aos gregos ali, e vem, então, numa idade um pouco mais moderna, que é o Renascimento. O Renascimento, ele vem depois do feudalismo, é o período também das grandes navegações. Então, o Renascimento foi outra época em que as preocupações com as questões atmosféricas, elas foram retomadas. Então, depois de um período de estagnação ali, onde não houve tantos avanços, né, principalmente por causa da Idade Média, que foi um período em que a ciência, ela ficou, foi deixada de lado, ela foi até impedida, né, oficialmente, de poder trabalhar, de poder desenvolver pesquisas e melhorar. Então, houve esse período de baixa aí da ciência, mas com o Renascimento, então, essas questões, né, tanto da atmosfera aqui, em relação ao clima que a gente está vendo, quanto outras áreas também, elas puderam ser retomadas. No sentido, então, de desvendar o seu funcionamento. O que aconteceu aqui? Algumas invenções extremamente importantes. A inversão, a invenção do termômetro pelo Galileu, né, Galileu, ele criou esse termômetro aqui. Essas bolinhas aqui com água, elas têm pesos diferentes, esses pesos, eles vão variando conforme a temperatura sobe ou desce. Então, o Galileu, ele teve a invenção desse primeiro termômetro ali, em 1593, e depois a invenção também do barômetro, então, por Torricelli, em 1643. São exemplos, então, de duas funções, né, que são hoje utilizadas, então, pela climatologia também e pela meteorologia, como a gente vai ver. Após esse período, os saltos de conhecimento foram cada vez mais rápidos. Porque o que aconteceu? O conhecimento, ele pôde se difundir. Então, as teorias, elas foram sendo criadas, né, os conhecimentos, eles foram sendo colocados à prova, e mais pessoas, né, foram se interessando por isso, foram derrubando teorias, criando novas. Então, a ciência é isso, né, a ciência, ela nunca vai, o conhecimento, ele nunca vai ficar estagnado. É aquilo e pronto. Ele tá sempre sendo colocado à prova, ele está sempre sendo testado. Então, nós não podemos nos fiar, né, a gente não pode ficar estagnado num conhecimento do início da vida até o fim. A ciência é isso. Por isso que a gente, às vezes, fica um pouco perdido. Ai, nossa, mas a ciência falava isso, agora já fala outra coisa, porque ela tá sempre sendo testada. Então, nesse período, né, a partir desse período do renascimento, os saltos, então, os testes, aos quais a ciência, ela foi sendo colocada em prática ali, foi sendo colocada à prova, foram cada vez maiores, e por isso os saltos de conhecimento, eles foram aumentando. Pois eram importantes, né, tudo isso era importante frente à expansão da necessidade da expansão capitalista europeia. Então, o capitalismo também tem, né, um papel importante em relação a isso, né, essa questão de desenvolver melhores técnicas, de sempre melhorar e sempre buscar melhores condições de vida para a população também. Na atualidade, com a difusão do auxílio da internet, a gente tem um período de intensa circulação de informações, o que facilita, então, essa divulgação, essa difusão de dados climatológicos, né. O que a gente tem hoje em dia os celulares mesmo, ó, como a gente pode ver nessa telinha aqui, próprio do celular, a gente quer ver a previsão do tempo, o que tá acontecendo, a gente abre o celular, tá na tela, né, às vezes na tela inicial ali, ele já vem de fábrica, instaladinho ali, a questão climatológica no celular. Então, o fácil acesso a essas informações contribuiu para o melhor conhecimento da dinâmica atmosférica e, então, isso popularizou a climatologia, né, e ela pode se desenvolver como uma ciência de fato. Então, agora a gente vai começar a entender essa diferença entre meteorologia e climatologia. São duas ciências diferentes, mas que elas trabalham juntas ao mesmo tempo. Então, vamos entender aqui cada uma delas. A meteorologia e a climatologia permaneceram por um longo período de tempo, né, na história do homem, como parte de um só ramo do conhecimento, né, do estudo da atmosfera. Então, elas eram consideradas como se fossem uma coisa só, era só um ramo do conhecimento. A sistematização, ou seja, essa divisão, né, essa classificação de que 1 é 1, de que A é A e B é B, é produzido, então, segundo os princípios da lógica e do método, se deu no contexto europeu dos séculos 18 e 19. Então, a partir desse século, a gente teve uma sistematização maior das ciências, elas se ramificaram, né, em mais pontos ali, e cada uma dentro da sua casinha ali, estudando variados aspectos. Dessa maneira, o estudo da atmosfera pela meteorologia passou a pertencer ao campo das ciências naturais, né, ao ramo da física, uma ciência mais física. Sendo a sua competência, o estudo dos fenômenos isolados da atmosfera e do tempo atmosférico. O que que acontece? Então, o tempo atmosférico, ele é o estado momentâneo da atmosfera em um dado instante e lugar. Então, se entende por estado da atmosfera o conjunto de atributos que a caracterizam naquele momento, como a radiação, que é a incidência de luz, né, a temperatura, a umidade, né, e nisso daí a gente tem chuvas, a pressão atmosférica. Então, o tempo atmosférico, quando a gente fala como está o tempo, nós estamos nos referindo ao momento presente, naquele dado período. Então, como está o tempo hoje? Hoje o tempo está chuvoso. Então, a meteorologia trata da dimensão física da atmosfera. Em sua especificidade, aborda fenômenos meteorológicos como raios, trovões, descargas elétricas, nuvens, a previsão do tempo, né, entre outros. Então, é isso que a meteorologia faz. Ela trata do tempo atmosférico ou só do tempo que nós chamamos e dos seus fenômenos físicos. Então, é isso aqui, ó, como está o tempo. Quando nos referimos a tempo atmosférico ou a tempo, é o estado atual, o estado momentâneo do que nós estamos vendo. Nada a sua característica de ciência física, a meteorologia trabalha também com instrumentos para a mensuração dos elementos e fenômenos atmosféricos. Então, isso possibilita o registro desses fenômenos e cria uma fonte de dados que é fundamental, né, e tem importância fundamental para o desenvolvimento dos estudos da climatologia. Então, aqui a gente já consegue pegar um gancho, ó. Cria um banco de dados para a climatologia. Então, mais coisas acontecendo, não é só aquele momento. Então, a meteorologia, ela trabalha com as dimensões ali do momento. No máximo ali, que nem a previsão do tempo, ali para uma semana, duas, né, não é por um período longo de tempo. Já a climatologia, então, o surgimento da climatologia como um campo de conhecimento científico, então, aquela sistematização, deu-se, né, algum tempo depois que a meteorologia foi efetivada. Então, nós tivemos a efetivação da meteorologia como um campo de estudo e, na sequência, veio a climatologia. A climatologia, ela é voltada ao estudo da espacialização dos elementos e fenômenos atmosféricos e a sua evolução. A climatologia, ela se integra como uma subdivisão da meteorologia e da geografia, compõe, então, o campo de ciências humanas e estuda o espaço geográfico a partir da interação da sociedade com a natureza. Então, aqui, a gente já tem um estudo a longo prazo. Então, aqui, ó, ela é voltada ao estudo da espacialização dos elementos. Então, como esses elementos que a meteorologia nos apresenta, como eles se espacializam, eles se distribuem no espaço, ó, no espaço geográfico, e isso envolve, além, né, dos fenômenos físicos, envolve também a ação do homem com a natureza, da sociedade com a natureza. Então, aqui, a gente não está tratando apenas os fenômenos físicos, como a gente viu, os raios, os trovões, a chuva em si, mas a gente consegue inserir o elemento humano aqui também. Então, o que é a climatologia, se a gente for definir? Constitui o estudo científico do clima. Trata dos padrões de comportamento da atmosfera e suas interações com as atividades humanas e com a superfície do planeta durante um longo período de tempo. Então, aqui, a gente coloca ali mais ou menos durante um período de 30 anos. Então, é a partir da climatologia que a gente consegue definir os padrões climáticos, né, que a gente consegue falar que aqui em São Bento, por exemplo, os verões, eles são quentes, os invernos, eles são frios, né, então, é a partir da climatologia que a gente consegue definir isso. Não é o estado atual da atmosfera como a meteorologia que trabalha com o tempo. Então, essa é a diferença de tempo e clima que a gente vai ver numa outra aula também. Então, a diferença da climatologia para a meteorologia é essa. A climatologia estuda os fenômenos, tudo isso que está acontecendo, os fenômenos atmosféricos, a ação do homem e com a superfície do planeta durante um longo período ali, que se coloca há mais ou menos 30 anos. Já a meteorologia é o estudo das condições físicas atuais. A climatologia, então, tem algumas subdivisões, por exemplo, uma climatologia geografia regional que descreve áreas específicas, o clima em áreas específicas, climatologia sinótica, que é o estudo do tempo e do clima ali também em uma área com relação ao padrão ali. É uma geografia regional, mas uma climatologia regional um pouco mais atual, uma nova abordagem. A climatologia física, que envolve investigação do comportamento dos elementos do tempo com ênfase global ali em regimes de balanço hídrico da Terra, da atmosfera. Então, questões físicas ali, climatologia dinâmica, aplicada, histórica. Então, a gente tem alguns ramos aos quais a climatologia consegue se subdividir para explicar, então, o clima, as condições, como o clima se comporta ao longo de períodos de tempo sob a superfície terrestre. A climatologia e a meteorologia podem ser usadas em conjunto, especialmente em centros climáticos que vão criar modelos básicos para observar padrões, padrões climáticos maiores, que desenvolvem, alteram, que pode se desenvolver e pode se alterar, por exemplo, furacões, tempestades tropicais. A climatologia, no entanto, enfoca também como as mudanças do clima acontecem e como essas mudanças afetam condições futuras. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mudanças climáticas a nível global, nós estamos tratando de estudos climatológicos. Então, quando tratamos a longo período, a longo prazo e fazemos padrões, a gente cria padrões para o futuro, nós estamos tratando da climatologia. Um climatologista é um cientista que estuda o clima. Esse campo na ciência está relacionado à meteorologia, ao estudo do clima, exceto pelo fato de examinar tendências de longo prazo e a história do clima. Uma vez, que examinar sistemas climáticos a curto prazo, como fazem os meteorologistas. meteorologistas. Então, meteorologistas, existem cursos técnicos, existem graduações para que você se forme meteorologista. Já a climatologia, você se torna um especialista. Você vai ser um meteorologista que você vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, alguma coisa em climatologia. Então, o climatologista é um especialista. Já o meteorologista, ele pode ser tanto a nível técnico quanto a uma graduação. Então, é isso, pessoal, para a nossa aula de hoje. Nós entendemos, então, o que é a climatologia, a diferença de climatologia para a meteorologia, que é ali o que se estuda, por quanto tempo se estuda, as principais diferenças ali, mas são ciências que se completam uma a outra. Não deixem, então, de fazer as suas atividades e se ficaram curiosos com alguma outra coisa, pesquisem, não deixem, como eu sempre falo para vocês, usem a internet como uma ferramenta, como uma aliada de vocês e nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!